o que aconteceu? oi é o Muriletão a cantada da linha será que não é um pau não? não tia ela é grandona ta comendo flexão vei a bichão não é problema chega ali mais em baixo para você pegar ela pera ai tia deixa eu cansar ela é pescador profissional cuidado você esta até me puxando eu estou achando que é um toco e ela é grande mesmo tia será que não é um jacaré não? não tia eu vi ela é uma pirarada e se foi o serrote que eu soltei? olha o pulão não foi para o barranco olha o pulão tia olha o pulão vai pular agora recolhe 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 nossa é caprichada mesmo nossa velho o bicho ficou louco valeu a trazida do seu molinete valeu ou não? valeu ou não? o anzal ta saindo? ai não mano oi tesoura mentira mentira